Aqui na TV O Seu, o Mensagem a Cavalo de hoje vai falar sobre cama de cocheira. Muita gente pergunta pra gente aí qual é a melhor cama pra se ter uma cocheira do seu cavalo. Na verdade, a resposta que a gente sempre dá é que não existe a melhor ou a pior. Porque cama tem muito a ver com a região que você mora, tem muito a ver com o esquema de manejo que você tem pros seus cavalos, tem muito a ver com a intensidade de troca, de tratador, como que é, quem faz, tudo isso. Existe a cama de serragem, de maravala, existe a cama de palha de arroz, existe a cama de cana, bagacinho de cana e assim vai. Nós temos que lembrar sempre que a cama tem a função de dar conforto, né? E quando a gente fala de conforto, a gente tem que lembrar de higiene e tem que lembrar de maciez, quer dizer, de qualidade. Um cavalo deita na cocheira pra dormir às vezes, deita pra rolar. Um cavalo caminha dentro da cocheira, então ele tem que ter conforto. A ideia de conforto, então, nos leva a pensar que a cama tem que ser alta, né? Pra que o cavalo não pise no chão da cocheira, no piso da cocheira. Sempre que você for fazer uma cama, lembre que a cama tem que ser alta pra que o cavalo, ao caminhar, não chegue com o casco lá no chão. Alta e limpa, portanto, manejo. Um cavalo urina, uma ego, um cavalo urina na cocheira, ele estruma na cocheira e isso tem que ser retirado. Então, quando você faz, monta uma cocheira e faz uma cama nova, a manutenção disso vai determinar a qualidade da sua cama e a durabilidade da sua cama. Camas mal organizadas, mal tocadas, que eu falo, onde as pessoas não limpam direito, limpa mais ou menos, finge que limpa, mas não limpa, não recolhe a urina. Aí você vai ter um consumo maior dessa cama, vai gerar engasto e principalmente em queda de saúde. Por quê? A amônia da urina fica no sistema respiratório do cavalo, o casco tende a amolecer e o cavalo começa a ficar morando mal. Qual é o segredo, na nossa opinião, qual é a ideia? Quanto menos um cavalo ficar dentro da cocheira, melhor. Aqui na UC, os cavalos ficam fora o dia inteiro e só vem de noite. De dia a gente limpa a cocheira. E a segunda coisa, toda vez que um cavalo volta para a cocheira, essa cocheira tem que estar limpa. Não interessa muito do que é a cama, interessa mais como você toca essa cama e qual é o nível de conforto e higiene que você dá para o seu cavalo. Tire o cavalo da cocheira o máximo possível, não deixe o cavalo na cocheira, porque ele fica ali sujando aquela cama, além de ficar estressado, além de ficar na cocheira, que não é uma coisa tão natural para o cavalo. Lembre-se que a higiene é importante e o conforto é importante. Fechou? Se você gostou, compartilha com seus amigos, entra no nosso Instagram, no nosso Facebook, tem bastante novidade, bastante coisa sempre lá. E vem aqui conhecer a fazenda, vem aqui conhecer a nossa UC. Beleza? Segue o nosso parceirinho, a Rafinha, no canal Cavalo e o Tubano. Tem dica legal lá, que você também vai aproveitar para caramba. Fechou? Abração. Esse é o mesmo? E aí